Oi, meus amores! Bem-vindos de volta! Tudo bem com vocês? E hoje, gente, eu vou ensinar a fazer um pudim bem cremosinho de tapioca. É muito perfeito, meus amores! Bem gostoso, bem saboroso, tipo de receitinha que vocês amam, não é mesmo, amor? Com certeza, eu vou acabar. Ele vai se acabar aqui e com certeza euzinha vou tentar, né? Não me acabar, mas é difícil, né? Mas, gente, antes de começar, já deixa aquele like pra fortalecer o canal, se inscrevam, tá, meus amores? E lembrando que vai ter vídeo quase todos os dias aqui no canal. Então, sempre que você entrar aqui, vai ter novidades novas, deliciosas, esperando por você. Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, vamos começar, então, pelo seguinte. Começar aqui hidratando a nossa tapioca granulada, que é essa daqui, gente, ó. Ela é umas pedrinhas, desse jeito. É bem diferente daquela que você compra a tapioca pronta, sabe? Tem que ser esta daqui, não pode ser aquela outra. Então, eu vou adicionar uma xícara, tá? Duas xícaras de chá de leite. Um vidrinho, gente, de leite de coco, que é de 200 ml. E meia xícara de chá de coco ralado. Vamos misturar. E agora, pessoal, vamos deixar aqui por 30 minutinhos pra hidratar bem aqui a nossa goma de tapioca, tá bom? E continuando, gente, a nossa receita. A tapioca já está hidratada. Então, vamos adicionar aqui no liquidificador. Não acredito que eu fiz isso. Vou acrescentar, gente, também uma lata de leite condensado de 395 gramas. E quatro ovos. Vamos tampar e bater, gente, por um minutinho. Bom, pessoal, pra essa receitinha vamos precisar também da calda caramelizada, que eu já ensinei a fazer diversas vezes aqui no canal. E é só você clicar aqui no card do ladinho que já vai direto pra receitinha, tá bom? Então, a minha calda já está fria. Vou despejar metade, então, dela aqui. E vou deixar sobrar um pouquinho pra depois colocar por cima. E é só despejar, então, os ingredientes. Vamos, então, pessoal, cobrir com papel alumínio. Lembrando que a parte fosca você coloca pra baixo e a parte brilhante pra cima, tá bom? Bom, pessoal, então vamos levá-la no forno pré-aquecido a 180 graus em banho-maria. E eu vou marcar o tempo certinho e passar pra vocês. Vamos lá? Bom, você vai adicionar a água quente, tá, gente? A água já fervendo até mais ou menos pela metade da forma. E uma dica bem legal que eu faço aqui em casa pra não manchar a minha forma é adicionar um pouquinho de vinagre. Bom, meus amores, o nosso pudim já está pronto. Já está bem geladinho. Eu vou ligar o fogo. Deixar em fogo bem baixinho, só pra dar uma esquentada pra desgrudar com facilidade, tá bom? Você passa uma faquinha assim, ó. Ó, já está começando a desgrudar. Vou desligar o fogo. Bom, pessoal, então agora é só virar aqui num prato. Com cuidado. Vamos dar uma chacoalhada. E olha, meus amores, que perfeição. Fala sério. Olha isso, amor. Nossa, que coisa linda. Linda, né? E com certeza deve estar delicioso. Então vamos conferir, né, meus amores, de pertinho e experimentar essa gostosura. Bom, meus amores, antes de experimentar essa gostosura, quero mandar um beijinho super especial para a Iraele, gente, que fez a nossa receitinha e me marcou lá no Instagram. Beijo, lindona. E faça você também isso. Faça uma receita do canal, tira uma foto com você aparecendo e me marque lá no Instagram com a hashtag Tata Pereira. Ou se você preferir, pode me enviar por este e-mail aqui. E, gente, eu vou ficando aqui com essa gostosura. Faço na casa de vocês, tá bom? Mega beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Ih, ih, ih. E olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto